Olá, 11 horas 30 minutos, vem junto com o Sandro Pires, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, primeiro impacto interior, como é que tá? Como é que tá aí o seu dia? Como é que foi aí a sua manhã de quinta-feira? Quinta-feira é boa, né? Tá pertinho da sexta, final de semana chegando por aí. Bom dia a todas as famílias que nos assistem. Se você tá sozinho, eu te faço companhia, é a família SBT que cada dia cresce mais. E vamos juntos nesta quinta-feira levando a notícia 100% regional, tudo que mexe com o dia a dia, as principais ocorrências, os fatos relatados aí por nossas fontes, a gente traz pra você. Eu sou o garçom da Informação, quinta-feira, 18 de abril de 2024. A gente começa falando sobre um caso triste, lamentável, quando a gente viu as fotos da vítima desse ataque de um pitbull. Aliás, o Brasil registrou 156 mortes causadas por mordidas ou golpes provocados por cães de 2020 a 2023. No ano passado, foram 51 vítimas. Um crescimento de 27% em relação a 2022, quando foram registrados 40 óbitos. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. E esta semana, uma moradora de Estrela do Oeste foi atacada por dois cães da raça pitbull. Desse caso que eu estou falando, as imagens são impressionantes. A Larissa Cruz está ao vivo com a gente na janela da notícia e traz todas as informações. Larissa, como é que está a moradora, o estado de saúde dela? Como é que foi esse caso? Bom dia. Oi, Sandro. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, eu estou aqui na casa da Carla. Foi ela aí que foi atacada por dois animais. Na verdade, ela estava me explicando aqui que um dos animais atacou e o outro ficou ali latindo bastante. Eu estou aqui com ela, a gente está aqui na residência, né? E ela, os ferimentos ainda bastante pelo corpo, né? Ainda tem bastante machucado, o braço realmente ainda bastante inchado, porque o animal tentou atacar o seu rosto, né, Carla? Bom dia pra você. E aí depois acabou pegando o seu braço. Pegou meu braço, meu rosto, meus lábios. E a gente percebe que você tentou se proteger com o braço. Sim, eu caí no chão e tentei me proteger com o antebraço. Tá certo. Pra gente entender, você estava saindo aqui de casa, colocando o lixo ali na lixeira, e a sua filha já estava dentro do carro porque você iria levar ela pra escola. Isso, eu ia levar ela pra escola, estava ali perto da lixeira ponhando o lixo, quando os animais me atacaram. Sua filha tem 11 anos. 11 anos. E como que foi esse ataque, né? Porque, por sorte, né, se é que a gente pode dizer que no caso desse teve essa sorte, a sua filha não foi atacada. Não foi atacada, mas ela teve a reação de sair dentro do carro e pegar o cabo de vassoura e começar a bater neles. Pela sorte, não avançou nela também. E como que foi o ataque? Você lembra quanto tempo demorou ali pra alguém conseguir te socorrer? Foi em torno de uns 5, 7 minutos. Foram uns minutos bastante longos, né? Foram difíceis, porque eles não paravam de um atacar, era uma mordida em cima da outra, ele não parava. Só conseguiu quando o tutor dele chegou e ele parou. E você foi socorrida também por vizinhos, levada pro hospital? Sim, por vizinhos e me levaram pra Santa Casa. Lá você recebeu todos aí os atendimentos, né? Tomou aí a vacina antirrábica e tá tomando bastante remédio para esses ferimentos do corpo. Sim, tô tomando bastante medicação. Minha filha passou com psicólogo já. Foram momentos bastante difíceis. A minha vizinha me socorreu na hora ali. O tutor também foi junto. Foi muito difícil ali. Como não poderia ser diferente, né, Sandra, também pro pessoal de casa entender, o psicológico ficou bastante abalado. Como você disse, a sua filha passou por atendimento psicológico. E você até se emocionou um pouquinho com a gente aqui, antes da gente começar aqui o Ao Vivo, porque na hora de dormir ainda lembra dessa cena do ataque e isso te gera ali um medo, um receio. Sim, bastante assustado, porque não tive nenhum momento de reação ali na hora e nem tem como, né? São animais bastante agressivos, né? Não tem como você se defender ali. Pra dormir tá bastante assustador ainda, bastante tenso, né? O tutor desse animal é o seu vizinho, é aqui a uma casa, né? A sua casa, uma casa no meio e a casa ali onde moram os tutores com esses animais. Eles te procuraram, é um casal que mora ali nessa casa. Sim, é um casal, me procuraram, falou que não sabe como que o animal escapou, foi isso. E te deram também o suporte aí necessário por conta dos seus ferimentos também do psicológico. Sim, falaram que vão me ajudar, que vão ali estar comigo. Mas mesmo assim, a gente conversou até com uma vizinha agora há pouco, vocês estão com receio, porque os animais ainda estão aqui, eles estão também em observação por conta da raiva, da saliva desse animal, né? Na mordedura, quando realmente pode transmitir alguma coisa, eles estão em observação e tem que ficar ali por 10 dias. Sim, eles estão em observação, eles não podem sumir durante 10 dias, né? Então, as pessoas estão com bastante receio, né? Pelo caso em si, aqui é uma rua com bastante criança e as pessoas estão com bastante receio. Tá certo. Carla, olha, muito obrigada, viu? Por ter nos recebido aqui na sua casa. Eu vou até te liberar pra você poder sentar, porque a gente percebe que seu braço, sua perna incham bastante, né? Mas, o Sandro e também pro pessoal de casa, a gente conversou com um veterinário e ele explicou, né, que essa raça, ela não é agressiva se você não criar o animal ali de forma agressiva, ou então não respeitando algumas regras básicas pra ter esse animal dentro de casa, ou então pra passeios. Vamos ver o que ele disse. Se o tibu é perigoso, essa raça é perigosa? Não, essa raça não é perigosa. Para evitar que esse cão seja uma ameaça, qualquer animal de qualquer raça, se a criação dele for uma criação, que o tutor agride ele, que o tutor bate nele, que o ciclo de vida dele no ambiente onde ele é criado seja de briga, de agressividade, esse animal por si só, ele vai ser um animal agressivo. Então, para evitar isso, nunca façam isso em casa. Quando você for caminhar com esse animal, sempre de focinheira, se um dia você se deparar com um animal na rua, solto, e ele vir querer te atacar, o que você pode estar fazendo, sempre colocar algo na frente desse animal. Se você tiver com uma mochila, colocar a mochila na frente para que distraia ele, pegar um graveto no chão, se você achar um graveto no chão, e se for um animal pequeno, com seu próprio tênis, você pode colocar na frente um objeto para esse animal atacar esse objeto. Nunca correr de costa para esse animal, sempre manter a calma, sempre andar normalmente. Sandro, a gente, e o pessoal de casa também, a gente percebe que essas orientações aí, a focinheira, esse animal ser conduzido de forma correta quando estiver em passeio livre, na rua, ou então algum jardim, algum local apropriado também para o passeio de animais, mas isso é lei. Eu vou até falar aqui para o pessoal, vou até ler aqui para o pessoal, a lei estadual 4.597, de 16 de setembro de 2005, prevê que cães das raças Pitbull, Fila, Doberman e Hot Valley só podem circular por locais públicos, como ruas, praças, jardins e parques, se conduzidos por pessoas com mais de 18 anos, então aí já é uma regra importante, e também através de guias com enforcador e focinheira apropriados, claro, mantendo também a segurança, né, e o bem-estar do animal, porque a gente sabe que o animal muitas vezes não tem culpa, né, é um instinto realmente quando o animal se sente aí ameaçado, ele pode atacar tanto animais grandes como um Pitbull, também animais pequenos, mas os animais pequenos a gente consegue controlar com mais facilidade um animal como um Pitbull, que eles são fortes, tem aí a musculatura forte também, né, a mordida dele é muito forte, então precisa ter esses cuidados que estão previstos pela lei, pra que não haja nenhum acidente como foi o caso da Carla, que poderia ter sido pior, como ela disse, aqui tem crianças, aqui tem outros animais pequenos, então realmente poderia ter sido uma tragédia, por isso é importante se você é real, vê que, né, um tutor tem esse costume de passear sem a focinheira, ou então não segue essas regras, é importante denunciar, e é importante que o tutor tenha esse cuidado, né, de saber que o seu animal pode sim atacar alguém, por mais que seja tranquilo, mas que realmente tem esse, corre esse risco e precisa tomar todos esses cuidados, Sano. É, recentemente a gente viu aí na imprensa nacional uma escritora que perdeu um dos braços lá no Rio de Janeiro, também atacada por um cão, ou dois cães, né, tem que tomar muito cuidado, tem gente que insiste em colocar a culpa no cão, é o instinto animal dele, e ele age como ele é tratado, né, então tem que cuidar do animal, né, tem que, quando sair com focinheira, principalmente esses que são, né, mais fortes, tem uma mordida bem forte, que pode machucar, pode matar, a gente já trouxe aqui, dentro do nosso jornalismo, casos de morte envolvendo aí ataques de cães, aqui na nossa região, então tem que tomar cuidado, e tem que exercitar o animal, andar com ele, né, não pode manter trancado, muitas vezes com pouca alimentação, aí o animal vai ficando bravo, até a gente fica, né, então é complicado realmente, tem que saber cuidar, ah, mas eu não sei, eu peguei, pequeno, me deram, né, busque informações, leve até um treinador de cães aí, né, um adestrador, para saber quais são as características dele, e se o seu ambiente vai comportar um animal com essa força aí, porque senão ele vai escapar, vai fugir, né, e vai ferir alguém, é isso que a gente não quer, é por isso, esse alerta. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, boa recuperação aí, para a senhora. ainda hoje, aqui no Primeiro Impacto Interior, nós vamos falar sobre Birigui, que está enfrentando novamente uma epidemia de dengue, a cidade tem 130 mil habitantes, e registrou 1.003 casos da doença nos primeiros meses de 2024, aumento de 37% em comparação a 2023, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, né, Birigui, outras cidades da nossa região, também estão enfrentando epidemia, e já já a gente traz todos os detalhes. Agora nós vamos falar sobre a polícia de Presidente Wenceslau, que está investigando uma quadrilha, que furtou 24 cabeças de gado, de uma propriedade rural. O Rafael Rodrigues, traz essas informações agora ao vivo para a gente, na janela da notícia. Bom dia, Rafa, quais são os detalhes? Bom dia, Sandro, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Primeiro Impacto Interior. Exatamente, Sandro, a Polícia Civil trabalha agora para tentar solucionar esse caso, né, foram furtadas 24 cabeças, sendo 22 novilhas, que são fêmeas mais jovens, e dois garrotes, que são os machos mais jovens. Esses animais, geralmente, eles são usados para engorda, né, porque ganham peso bem rápido, ganham carcaça bem rápido, né, então são animais da raça Nelore, que são comumente criados em diversas propriedades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, que a gente sabe que o setor da agropecuária é muito forte nas nossas regiões, né, Sandro? A polícia está investigando por que esses criminosos, né, possíveis suspeitos aí de terem furtado esse gado, eles não deixaram nenhum vestígio nessa propriedade que fica no bairro rural da Lagoa Seca, lá em Presidente Wenceslau. E então a polícia está investigando para ver se consegue encontrar, foi até a propriedade, fotografou, né, ali para ver se consegue fazer uma perícia, encontrar rastros de algum veículo, encontrar alguma marca, alguma impressão digital, alguma coisa que caracterize. Os animais, também não existe ainda nenhuma pista, se eles foram transferidos para alguma outra propriedade rural, se eles foram comercializados, então a polícia ainda está investigando preliminarmente, está fazendo essa perícia, né, já ouviu o dono da propriedade e o seu filho, por quê? O furto foi feito durante a noite, e que mostra uma característica, né, um modus operandi dessas quadrilhas aí, desses bandidos que furtam gado, geralmente eles procuram atacar as propriedades no período noturno. E por que que eles visam aí furtar esses animais jovens, como eu disse? Porque esses animais, eles ganham peso muito rápido e podem ser comercializados num período de tempo menor, então esse alvo, né, pelas novilhas e pelos garrotes, 24 animais furtados nessa propriedade, caracteriza isso, né, provavelmente esses bandidos devem furtar e já pensar em vender rapidamente, às vezes, né, Sandro, se a polícia investigar bem, pode encontrar até receptadores que já tenham alguma ligação com esses bandidos ou uma quadrilha, né? É, isso daí é coisa de profissional, viu, Rafa? É de profissional, é gente que só faz isso, é especializada, porque pra levar 24 garrotes, né, quem vive no meio aí, sabe, não é fácil juntar, mesmo que sejam seus, juntar, tem que ser gente especializada, gente profissional, e talvez você disse, ah, eles tenham aí a habilidade pra tentar vender rápido, talvez até seja uma carga já encomendada, né, são pessoas que ou conhecem o ambiente ali, ou já estiveram alguma vez na propriedade, ou até mesmo durante o dia, por isso aí todo mundo, né, que mora em chacras, sítios, fazendas, tem que um conversar com o outro, manter aí um contato através do WhatsApp, hoje, viu alguma movimentação estranha, comunique à polícia, né, porque isso daí é coisa de profissional, pode ter certeza, esses garrotes ou vão pro mercado clandestino de abate, ou pra algum frigorífico pequeno, ou então vão ser colocados no meio de uma, de uma, uma, uma criação maior de gado, eles dão um jeito, infelizmente tem isso daí, ou então matam clandestinamente pra colocar em algum mercado, ou algum açougue pequeno, a gente continua acompanhando, qualquer novidade da polícia lá, de presidente Wenceslau, você passa aqui pra gente, tá bom, Rafael? Infelizmente aqui no interior, onde a gente tem várias criações, tem muitas ocorrências deste tipo, e olha, você que tá aí acompanhando a gente, ao vivo, nesta quinta-feira, pode participar, ao vivo, ao vivo, mandando aí a sua mensagem, você manda aí a sua foto, e eu te mando uma mensagem ao vivo aqui, aquele abraço, aquele, parabéns pra você, de repente você tá fazendo aniversário, agora é o seguinte, você pode mandar também, sua sugestão de reportagem, sua denúncia, sua reclamação, aquele vídeo curioso, engraçado, revoltante, aquele fato que está sendo destaque aí na sua cidade, participe com a gente, estamos falando ao vivo pra 202 municípios, 17981278656, participe com a gente através do WhatsApp do povo, 11 horas 47 minutos, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a situação das UPAs em Rio Preto, que tá cada vez pior, segundo os pacientes, segundo quem é atendido lá, os moradores mandaram essas imagens, de UPA lotada, demora no atendimento, espera por uma consulta, isso daí, olha pra quem tá doente, né, você esperar bem de saúde, já não é fácil, agora, você esperar, e muito, doente, com dor de cabeça, febre, muitas crianças, meu Deus do céu, é triste, hein? daqui a pouquinho a gente fala sobre essa situação, até já! Estamos de volta com o primeiro impacto interior, agora, opa, essa falhou, vocês perceberam? Deu uma falhadinha, e falhou de novo, eu não sei, agora sim, é, a força da ripada, vamos juntos, 11h51, acho que eu não tomei café hoje, viu Renatão? Tomei café, ah, eu comi duas torradinhas, que eu tô tentando, entrar em forma, entrar no terno, vamos, é, não é fácil não, ó, depois dos 30, meninada, aproveita, viu? Depois dos 30, você come um pãozinho de 200 gramas, engorda, engorda meio quilo, eu nunca vi um negócio desse, meu Deus do céu, olha, as mortes por hepatites virais, estão aumentando em todo o mundo, e a doença já responde, como a segunda principal causa infecciosa, de morte no planeta, o Rafael Rodrigues, ao vivo, fala com a gente a respeito disso, Rafa. Exatamente, Sandro, os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, são extremamente alarmantes, para se ter uma ideia, segundo o levantamento que eles fizeram, a doença mata mais de 3.500 pessoas por dia, em todo o mundo, né? A hepatite é uma doença infecciosa, né? Que ataca principalmente o fígado, aqui no Brasil nós temos três principais tipos aí, que são bastante difundidos, né? Hepatite A, B e C. Quem está com a gente aqui é o médico infectologista, Dr. Igor Pressinotti, ele vai explicar para a gente, como é que, como é que essa doença se dá, Quais as diferenças entre a A, B e C? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, as hepatites virais, né? Elas são uma doença inflamatória, infecciosa no fígado, causada por esses, principalmente por esses três principais vírus, o vírus da hepatite A, da hepatite B e da hepatite C. A hepatite A é um vírus, que você adquire por alimentos contaminados, o B e o C, você adquire pela contaminação sanguínea, utilizando objetos contaminados, compartilhando barbeador, esses objetos de manicure, né? E é importante esse tipo de transmissão, porque o vírus B, ele fica viável no utensílios por até sete dias. Então, ou seja, uma manicure que fez um cuidado de um paciente com hepatite B, há uma semana atrás, usando aquele mesmo equipamento, ele pode contaminar uma pessoa hoje. Então, isso é muito importante. Até estúdios de tatuagem, que o pessoal, hoje em dia, cada vez mais difundido, tem que tomar esses cuidados, né, doutor? Exato. Então, todo tipo de, toda vez que você for fazer alguma atividade que tenha contaminação sanguínea, que tenha contato com o sangue, a gente tem que tomar bastante cuidado. E essa infecção, ela pode ser, no seu, na fase aguda, ela causa uma inflamação, né? Tanto a hepatite A, B, ser uma inflamação no fígado. Habitualmente, ela é benigna, em alguns casos, pode até evoluir para uma hepatite fatal, mas, principalmente, a hepatite B e C, ela se cronifica. E aí, você tem uma hepatite crônica, muitas vezes silenciosa, em que você não sente nada, e que, no futuro, pode vir a causar cirrose, ou até carcinomas, hepatocelulares, câncer no fígado. Entendi. Doutor, e além desses cuidados, quando a pessoa for procurar algum desses serviços, né, verificar se os materiais são esterilizados, se é tudo descartável, como é que a pessoa pode se prevenir no dia a dia? Então, principalmente, tomando cuidado aonde e no preparo dos alimentos, aonde você come e no preparo dos seus alimentos, né, para que você não tenha, então, se previne a hepatite A. E a B e C, você precisa, eventualmente, tomar muito cuidado nos serviços que você utiliza. Então, nunca compartilhar barbeador, e quando você ir no manicure, você levar o seu equipamento, né, então, assim, nunca compartilhar isso. Então, para prevenir, esses são os principais atenções que você tem que ter. Existe também a prevenção, a transmissão sexual, né, na hepatite B e C, mas é mais rara. Mas aí, o uso de preservativo já é o que você precisa fazer para se prevenir. E, na presença de sintomas, procurar o profissional de saúde. E quais são os sintomas mais comuns, doutor? Então, os sintomas de hepatite são febre, dor abdominal e o que a gente chama de icterícia, né, que é um olho amarelo, uma pele amarela. Isso para a hepatite aguda. Então, se você tem esses sintomas, ficou amarelo, dor abdominal, febre, procura o médico. E, na fase crônica, você não tem sintoma nenhum. Por isso, são importantes as campanhas aí, você procurar o posto de saúde e falar, eu quero testar a hepatite. É o teste rápido, em 20 minutos está pronto. Na maioria das unidades de saúde, esse teste está disponível. Então, se você não tem sintomas, passou de 30 anos, aí vale a pena você fazer o teste. Qual é o tratamento mais eficaz? Existe tratamento para todos os tipos? Sim, o tratamento, o tratamento, ele é disponível e é gratuito pelo SUS. Então, o SUS, ele tem programas de tratamento de hepatite B e C, em que ele oferece tanto os métodos diagnósticos, como o atendimento médico e a medicação. já a hepatite A, como ela não se cronifica, ela tem uma fase aguda de inflamação e ela é autolimitada, o tratamento é mais o controle médico, atende cuidar dos sintomas, mas a hepatite B e C, elas são doenças curáveis, tratáveis e que o que eu preciso é fazer o diagnóstico. Então, está aí a recomendação. Se você tem maior de 18 anos, você tem risco de ter contato, já usou uma manicure, já dividiu, já dividiu algum barbeador, procure um posto de saúde e faça o teste. Perfeito, muito obrigado. Então, doutor, fica, então, ficam, na verdade, todas as recomendações do médico infectologista, Sandro? Ninguém é melhor do que uma pessoa especializada para tirar todas as nossas dúvidas. É importante essa dica, esse alerta, para todo mundo e também para os profissionais que estão aí na área, para tomar muito cuidado com relação a essa transmissão. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. É prevenção, gente. Aliás, nós estamos no Abril Marrom, o mês da conscientização da importância da prevenção da cegueira. No Brasil, aproximadamente 35 milhões de pessoas têm algum tipo de problema visual, mas muitos deles poderiam ser evitados se não deixássemos para buscar um médico apenas em casos drásticos. Infelizmente, isso daí é muito frequente, né? A pessoa não se previne, não cuida, ah, é uma coisinha, deixa para lá, não vou não, tenho outros afazeres e quando vê já pode ser tarde demais. Roda a reportagem. O Augustinho já teve que passar por três cirurgias nos olhos, catarata, pálpebra e piterígio, que é uma doença que atinge a parte branca dos olhos. Ele percebeu que a visão estava ficando afetada quando foi renovar a carteira de habilitação. Eu usava um óculos praticamente seis graus, seis, estava até com óculos eu não estava conseguindo mais ler nada, entendeu? Eu não conseguia. Aí foi onde que eu falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito às minhas vidas que eu tenho que enxergar, tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou tão velho assim para não enxergar nada, senão daqui a pouco estou andando mingalinha por aí e todo mundo falou que eu estou cego. Eu não estava conseguindo fazer o negócio do gove lá do governo, não conseguia fazer por causa das vistas. Para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção de doenças oculares foi criado o Abril Marrom. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil mais de um milhão de pessoas são cegas e em 80% dos casos o tratamento correto evitaria deficiência visual. O problema muitas vezes está na negligência. Marcar um médico só após perceber uma possível doença pode causar danos incorrigíveis. As consultas frequentes com o oftalmologista é para prevenção. Muitas doenças são silenciosas como principalmente o glaucoma. A pessoa só vai perceber o glaucoma quando ele já está em uma fase mais avançada. Então é bom manter essa avaliação anual esse cuidado anual para prevenir essas doenças que são silenciosas. Além das consultas médicas alguns cuidados são fundamentais. Ter uma dieta balanceada e evitar o excesso de telas durante o dia ajuda a evitar as principais deficiências oculares. Uma coisa que dá para ser evitada hoje, um cuidado que a gente tem que ter são com as nossas crianças. Aumento de tela digital celular hoje isso aumentou muito o índice de miopia nas crianças. Então é um cuidado para os pais principalmente que eles podem ter com as crianças. tem que tomar cuidado é aquilo que a gente falou com relação a outras doenças e a gente quando para para pensar e para pesquisar e para ouvir são muitas doenças a gente tem que tomar cuidado. A prevenção é tudo realmente. Você que está aí ligadinho com a gente já mandou sua mensagem tem aí as mensagens do pessoal de casa o WhatsApp do povo Eliana de Valparaíso bom dia Sandro nós adoramos seu programa obrigado é nosso é nosso vamos lá próxima Lorival de Catanduva bom dia Sandro e toda a equipe não perco um programa valeu Lorival Luciana de Perigui Oi Sandro aqui em Perigui tem muito pitbull solto nas ruas na minha casa apareceu um quando minha enteada ia sair para trabalhar ele entrou na garagem não quis sair procurei o dono mas não encontrei até que um casal veio e levou a cachorra olha só que perigo hein gente os tutores aí tem que tomar cuidado quando está com um animal de estimação tem que cuidar caso o contrário pode ser até punido Rosa de Tabapuã boa tarde Sandro hoje minha netinha está completando dois aninhos eu amo ela abraço para todos olha só que fofura meu Deus do céu que bom Felício de Araçatuba Sandro quanto aos ataques de cães da raça pitbull o congresso nacional deveria elaborar uma lei e punir os donos dos cães quando houver ataque contra pessoas caso contrário vai continuar esses ataques isso mesmo responsabilidade é só colocar responsabilidade em cima dos tutores aí porque o cão não sabe né não sabe é o instinto animal tem mais aí tem mais mensagem do pessoal de casa daqui a pouquinho a gente coloca aliás pessoal que me para pelas ruas muito obrigado né ah Sandro manda um alô para mim eu te assisto todos os dias a Solange dona Solange lá da Vila São José em Olímpia muito obrigado fiquei sabendo dona Solange que a senhora me assiste todos os dias obrigado viu também Beatriz do sítio Santa Luzia lá em Olímpia encontrei no supermercado falei vou mandar um alô para você obrigado viu e o Guilherme de Inúbia Paulista ô Guilherme valeu obrigado mandou através das redes sociais meio dia dois minutos agora no próximo bloco ó vai ficar preso preventivamente na delegacia de presidente prudente um homem de 42 anos suspeito de tráfico de drogas daqui a pouquinho a gente vai te contar como é que foi esta ocorrência a captura desse sujeito tá bom até já voltamos com o primeiro impacto interior ao vivo agora meio dia cinco minutos notícia que segue aqui no SBT interior vamos falar sobre uma ocorrência em presidente prudente vai ficar preso preventivamente na delegacia de presidente prudente um homem de 42 anos suspeito de tráfico de drogas segundo o boletim de ocorrência no local os agentes avistaram o envolvido desembarcando de uma motocicleta e entrando em uma residência ao perceber a presença da viatura ele arremessou um objeto no chão e entrou na casa correndo opa quem não deve não teme né os agentes perceberam ainda que o objeto dispensado pelo homem aparentava ser uma porção de cocaína a PM entrou na residência após forçar a porta da casa e localizou o homem no quintal tentando se esconder em meio ao matagal tava com medo sujeito os policiais localizaram no quarto do envolvido uma bolsa com três tabletes de crack e um tablet de cocaína além disso dentro de um recipiente de vidro a PM encontrou 12 porções de cocaína e uma porção de crack três balanças de precisão duas facas e três aparelhos celulares e foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia da polícia civil onde permaneceu à disposição da justiça além disso o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva vai ficar guardadinho porque ó uma grande quantidade de droga aí junto com ele por isso que o bichinho tava ó tava com medo viu polícia ali toca sirene se sair vai sair um dia vai sair né porque é a lei brasileira mas toca sirene o sujeito já começa a olhar pros lados né não pode chegar qualquer passar som aí na TV no rádio que o sujeito já fica esperto aí quem não deve não teme esse deve bastante situação das UPAs em Rio Preto está cada vez pior segundo os pacientes nós recebemos várias reclamações de pacientes que relatam ficar horas e horas na espera de uma consulta e a Melissa Alcântara percorreu por algumas unidades né pra ver a situação ouvir relatos né dar voz a população porque o que a população quer é ser ouvida ela tá ó tá tendo problema aqui não é uma vez são várias vezes esperando horas e horas demora como é que tá a situação Melissa boa tarde pra você Oi Sandro boa tarde pra você pra todo mundo que tá assistindo a gente olha a gente tá aqui na UPA do Jaguaré porque foram daqui que foram feitos os vídeos que foram enviados aí pra nossa produção sobre a questão da lotação e os pacientes Sandro chegaram a esperar mais de oito horas ontem pra serem atendidos mas hoje a situação é de normalidade por aqui viu a recepção tá bastante tranquila é diferente do cenário registrado ontem então por esses nossos telespectadores antes daqui eu passei lá na UPA Norte e o cenário tava bem complicado viu lá são duas recepções vamos dizer assim a recepção principal e a recepção que fica do lado de fora porque a principal normalmente não dá conta da demanda e as duas estavam completamente cheias pacientes irritados reclamando da demora com dor febre e não tendo muita opção a não ser esperar e uma das pacientes pacientes não mãe de paciente que enviou o vídeo pra gente ontem concordou em vir hoje aqui na UPA do Jaguaré conversar com a gente contar pra gente o que ela viveu ontem aqui e tava chegando também a dona Suzy que também tava me contando uma situação bastante complicada com a filha dela eu vou conversar primeiro com a Fernanda saber ontem então qual era o cenário quanto tempo você esperou o que você viveu aqui na UPA Jaguaré ontem boa tarde boa tarde ontem eu cheguei aqui com a minha menina de um ano e nove meses cheguei aqui por volta da uma e meia e tava lotado isso aqui tinha mãe com criança aqui pra fora criança pelando de febre criança as mães levando as crianças lá pra na triagem até uma mãe chegou aqui com a criança queimando de febre chegou aqui não seu filho não tá com febre vai aguardar vai aguardar até que ela insistiu insistiu conseguiu entrar pra dentro na hora que ela entrou o filho dela tava com febre alta já foi pra internar aí depois contatou relatou que o termômetro aqui da triagem que tava medicando as crianças tava quebrado eu cheguei aqui era 1h40 saí daqui ontem era 9h teve pais com criança daqui mãe que saiu daqui porque não tinha condição de ficar criança tava sem almoço sem janta então Fernanda o que você tava percebendo é que algumas dessas pessoas não tinham nem condições de comprar um lanche comprar um salgado e foram embora porque tava com fome mesmo isso porque tava com fome aí tinha algumas crianças aqui pais que não tava com condição a gente foi ali a gente começou comprar salgadinho salgado e dividir com as crianças que tava aqui que os pais que ficou era porque realmente as crianças tava sem condição de ir embora tava pelando de febre tava precária a situação e tinha criança com fome com fome aqui sem comida água quente não tinha trocador vocês entra ali vocês vêem não tem trocador pra trocar criança onde eu tive que ir lá lá dentro reclamar pra fornecer um lugar pra trocar minha menina porque não tinha lugar pra trocar e foi e tava bem complicado ali ó vazando água ali no chão quase que eu escorreguei com a minha menina no chão porque tá vazando água não tá funcionando qual é o sentimento? como é que você fica diante de uma situação como essa? ah o sentimento de revolta né de revolta muita revolta e é complicado a gente chega aqui e se chega aqui onze e meia da noite não tem pediatra o pediatra onde tava atendendo adulto atendendo criança a gente chegou a gente mandou vídeo pra vocês lá né que o corredor chega lá onde é medicada as crianças não tinha criança não tinha ninguém tava vazio e aqui um monte de criança pra ser atendido e lá dentro como se nada tivesse acontecendo ligamos na secretaria da saúde nada não atender a gente não deram uma atenção pra gente pega aqui a Maria Fernanda no colo ela já tá bem melhor viu graças a Deus já tava aqui pedindo até bala pra mãe foi medicada você falou que tava na farmácia agora ela já tá melhor mas esse problema não é de agora a Suzy tava contando que já passou por algo semelhante com a filha da senhora o que que aconteceu? boa tarde boa tarde então acho que foi sexta-feira minha menina veio aqui né ela com dor com dor no rim e ano de parcela na frente não passaram ela na frente ela falava pro marido ela amor eu não aguento mais eu não aguento mais tinha cinquenta pessoas na frente dela e ela com muita dor tinha hora que dava falta de ar nela de tanta dor e ela com duas crianças tendo que esperar não tem o que fazer é tentando esperar mas não tinha o que fazer porque ela não tava nem sentada ela não aguentava ficar nem sentada quase porque de tanta dor o rim dela tava até meio inchado ela falou mãe não aguentava mãe de dor de dor de dor aquele povo não me atendia cinquenta pessoas na minha frente complicado realmente Sandro mais de uma pessoa reclamando por aqui a gente ouviu aqui essas duas e a Secretaria de Saúde se pronunciou por meio de nota viu enviou uma nota aqui dizendo que registrou nessa demanda nessa semana uma demanda acima do normal de pacientes nas unidades de pronto atendimento e esclarece que todas as equipes de atendimento das unidades estavam completas e que mais uma vez a demanda maior por atendimento foi de pacientes de baixa gravidade e pra esses pacientes a recomendação é para que procurem as unidades básicas de saúde e também o serviço de telemedicina mas nesses dois casos que a gente mostrou aqui realmente não não parecia que era de baixa complexidade não é Sandro? É porque é a pessoa que está sentindo a avaliação de outras mesmo que sejam profissionais fala não o seu caso pode esperar para a pessoa ela quer ser atendida e ela tem o direito até porque ela paga os seus impostos e isso daí tem que retornar em benefícios para ela e a saúde tem que ser prioridade tem que aumentar a estrutura isso daí é claro tem que reavaliar a estrutura de prédio até para comportar toda a demanda e também de profissionais tem que ter mais profissionais porque os que estão ali estão exercendo a sua função e ficam até pressionados porque a demanda é grande então se há reclamação eu acho que a população primeiro tem que ser ouvida e tem que ser consertado o sistema o que a gente não pode é ficar assistindo falando não está tudo normal é serviço público porque há esse comodismo e o que a gente não pode ficar acomodado achando que está normal é isso daí até porque durante a pandemia e até mesmo depois questão financeira do povo brasileiro se complicou tem muita gente que saiu do plano de saúde porque está muito alto está muito caro e as pessoas estão procurando o serviço público de saúde e a gente está vendo ali as pessoas que estão procurando o serviço público de saúde fora aquelas pessoas que nem vão ficam doentes em casa ou se automedicam é essa verdade tem muita gente que fala não eu vou lá vou ficar esperando isso daí é um problema sério gente saúde pública nesse país aqui no estado de São Paulo que é o maior o estado mais rico da federação ainda é bastante complicado a gente quer só a solução e aí cabe aos políticos as autoridades buscarem esse caminho muito obrigado pelas informações Melissa a gente dá sequência aqui com o primeiro impacto interior Birigui cidade vizinha Aracatuba está enfrentando uma epidemia de dengue pelo segundo ano consecutivo os dados divulgados no último boletim epidemiológico revelam que a cidade registrou entre 1º de janeiro e 16 de abril deste ano 1.003 casos esta quantidade é 37% a mais do que o mesmo período do ano passado quando foram confirmados 732 casos positivos de dengue uma morte suspeita provocada pela doença ainda está sendo investigada na tentativa de conter o avanço do mosquito Aedes aegypti e consequentemente a doença o município tem feito o rastreamento dos casos sintomáticos e do acúmulo de água parada que favorece a proliferação do mosquito transmissor da dengue A Secretaria Municipal de Saúde também realiza mutirão casa a casa trabalho educativo nas escolas e orientação da população nas unidades básicas de saúde Olha esse aumento no número de casos também complica ainda mais o sistema de saúde a gente está vendo aqui em Rio Preto e outras cidades também tem muita gente ficando doente infelizmente isso daí a população tem que entrar nessa guerra se não entrou ainda se você que está em casa ainda não está preocupado porque ninguém de casa ficou doente se preocupe porque o mosquitinho está por aí a próxima vítima pode ser você pode ser alguém de casa então a prevenção ainda é o melhor caminho tá bom cuidado porque essa doença pode matar você que está aí ligadinho com a gente tem mais mensagens tem lógico através do whatsapp do povo o leandro de pereira barreto olá sandro sempre assistindo as melhores notícias da nossa região manda um alô para minha mãe que é sua fã não me der ela é rosa ô dona rosa de pereira barreto obrigado viu pela companhia um beijo no seu coração continue aqui com a gente pezão de birigui boa tarde gostaria de pedir uma atitude da prefeitura de birigui pois o mato está altíssimo sem condições das crianças brincarem o local é ao lado da ubs do colinas obrigado atenção prefeitura de birigui ó o terreno ali a área ao lado da ubs do colinas tem um cidadão reclamando aqui pezão e tenho certeza que outros também tem esse questionamento birigui tem que ir lá cortar o mato aliás a cidade tinha que ampliar o sistema de zeladoria né pra ir lá quando o dono não toma atitude vai lá e roça e coloca na conta do IPTU porque senão fica difícil quando é área pública aí é pior tem que limpar rápido né a dengue tá aí né escorpião tá aí valeu pezão rafaela de mirandópolis sandro manda parabéns pro meu esposo rodrigo biasotto hoje é aniversário dele parabéns rodrigo mais um ano de vida que felicidade curta bastante aí ao lado da esposa tá bom andreina de vicentinópolis oi sandro manda um beijo para os meus filhos enzo e emanuele olha só que alegria que paixão é o orgulho da mamãe valeu beijo para vocês lindos Roberto de São Paulo olá boa tarde amigo estou aqui em São Paulo saudades de Arassatuba e região abraços a todos vocês aí São Paulão aquela correria trânsito pra cá trânsito pra lá né eu gosto do interior eu amo eu sou apaixonado pelo interior já morei em São Paulo mas não me acostumo não gosto de mais tranquilidade valeu Roberto um abraço pra você aí em São Paulo capital e olha lembra que nós falamos no começo da semana que a população de Andradina está sem televisão aberta né todas as emissoras inclusive o SBT estão fora do ar na cidade a concessionária esclareceu que a fiação das instalações internas que atendem as torres de TV estão danificadas as instalações internas são de responsabilidade da prefeitura a concessionária já se colocou à disposição para colaborar com a regularização do local enquanto a prefeitura não regularizar a situação das instalações internas não tem como a concessionária atuar no restabelecimento do local nós entramos em contato com a prefeitura que disse que hoje à tarde tudo volta ao normal tá bom então se você tem parente lá em Andradina manda mensagem aí pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais aliás estou transmitindo também através da da rede social pessoal de Andradina também está acompanhando a gente só que é através do celular né transmissão ao vivo aqui do primeiro impacto avisa lá ó estamos lá no arroba Sandro Pires da TV né e muito obrigado aí ao povo de Andradina tomara que mais rápido possível vocês voltem aí a assistir pela TV USBT interior programação caprichada para vocês meio dia 22 minutos daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a polícia que está procurando os bandidos que invadiram uma empresa provedora de internet em Rio Preto os 14 funcionários que estavam no prédio foram rendidos e amarrados equipamentos avaliados em 800 mil reais foram levados olha isso daí é fita dada é coisa de profissional o pessoal sabia o que queria não é qualquer robinho não porque foram justamente na empresa que tem esses equipamentos aí viram uma uma possibilidade e estão sendo procurados pela polícia daqui a pouquinho mais informações para vocês enquanto isso continua na rede social até já meio dia 26 minutos agora vem junto com Sandro Pires que a notícia está no ar aqui pelo SBT interior muito obrigado viu por você permanecer com a gente vamos lá com mais notícias polícia civil de Rio Preto está na busca pelos criminosos que fizeram 14 funcionários de uma empresa provedora de internet reféns para roubar os equipamentos avaliados em 800 mil reais o crime foi no Jardim Nazaré quem tem as informações é a Larissa Cruz que volta ao vivo aqui no programa Larissa olha Sandro o que chama a atenção nesse caso é que tudo aconteceu esse crime aí aconteceu a luz do dia então esse crime foi ontem à tarde a luz do dia os bandidos aí não se preocuparam muito passar despercebido se iam chamar atenção se não ia então não teve muita preocupação por parte deles mas como você disse três indivíduos segundo aí os funcionários o que os funcionários relataram chegaram nessa empresa armados e amarraram renderam e amarraram esses 14 funcionários eles fugiram com os equipamentos em um carro e um caminhão olha só como que eles né tiveram toda aí essa tranquilidade de colocar todos esses equipamentos nesse caminhão e detalhe os veículos são da empresa então eles utilizaram aí tanto pra fugir quanto pra levar essa carga aí avaliada em 800 mil reais com os veículos da própria empresa a polícia como você disse continua aí procurando por esses bandidos e também tentando entender se eles realmente agiram só esses três se tinha alguém ali na retaguarda pra eles conseguirem fugir detalhe também os veículos foram encontrados eles foram abandonados na Washington Louis na rodovia e depois encontrados aí pela polícia a perícia encontrou no caminhão ainda algumas cargas algumas mercadorias então tinha ainda algumas coisas aí neste caminhão como eu disse a polícia continua investigando esse caso e segue procurando por esses três assaltantes Sandro muito obrigado Larissa é isso daí é mais um caso que é gente especializada porque esses equipamentos não vão ser fáceis deles passarem possivelmente é um roubo encomendado né como que eles sabiam que tinha todo esse equipamento lá né como é que eles sabiam que não tinha policiamento ali como que eles sabiam que seria fácil entrar lá e fazer os funcionários reféns né então a polícia vai apurar tudo isso daí todo esse caminho até porque se eles deixaram abandonaram os veículos tinha retaguarda de alguém alguém que estava lá já esperando para fazer o transbordo aí e eles seguirem o caminho deles né para dificultar até o trabalho da polícia na investigação porque agora né qual quais são os veículos ou o veículo que foi utilizado para levar essa carga e os ocupantes aí então é a polícia agora vai juntar as peças né a qualquer momento a gente pode ter novidades desse caso né que mundo que a gente vive imagine só tem funcionário que foi obrigado até a ajudar a carregar o caminhão né lamentável fora o trauma de todos eles a gente continua acompanhando a investigação da polícia qualquer novidade a gente traz para o pessoal de casa muito obrigado Larissa e olha um homem de 31 anos foi preso suspeito de agredir a cunhada e atiar fogo na residência dela o caso foi ontem à noite no bairro São José em Arassatuba segundo o boletim de ocorrência a vítima tentou separar uma briga entre ele e a irmã dela o homem teria ficado nervoso e acertou dois socos no rosto da cunhada se não bastasse isso ela ainda ele ainda foi até a residência dela e atiou fogo em um dos quartos alguns móveis ficaram queimados e o forro chegou a desabar o corpo de bombeiros foi chamado para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse ainda mais o homem está preso mas negou as acusações é direito dele negar mas meu Deus do céu que que é isso que olha deu dois socos depois foi lá e queimou a casa da moça meu Deus do céu para que isso as pessoas não sabem resolver as coisas na conversa a gente continua acompanhando esse caso viu polícia civil de Três Lagoas Mato Grosso do Sul indiciou por feminicídio o jovem de 24 anos filho de uma psicóloga a Simone do nascimento de 46 anos que deu entrada na UPA de Andradina no dia 7 deste mês já sem vida a gente falou a respeito desse caso aqui no primeiro impacto interior o filho dela havia alegado que ela teria tentado cometer suicídio ao pular do carro em movimento enquanto ele dirigia mas a investigação concluiu que ela foi agredida e pode ter sido jogada para fora do carro veja a entrevista com a delegada responsável pelo caso roda aí inicialmente essa ocorrência da entrada como a alegação de um suicídio o filho da vítima que a acompanhava e havia informado de que eles estavam voltando de um rancho e ela teria se suicidado se jogando do carro em movimento porém durante as investigações foi apurado que na verdade há muitos indícios de que ela sofreu um feminicídio praticado pelo próprio filho esse rapaz de 24 anos que é usuário de drogas e na data dos fatos foi visto nesse rancho bastante alterado e discutindo com a mãe porque queria trazer o carro dirigir o carro até a cidade nós localizamos testemunhas que viram essa vítima parada na rodovia depois a última visão que se tem dessa vítima mais ou menos num raio de 8 km à frente foram as outras testemunhas que viram o corpo dela caindo de dentro do carro onde ela estava esses elementos juntos de outros fatos apurados na investigação o filho já tinha uma passagem interior já tinha sido preso em flagrante em 2022 por agredir essa vítima nos levam a pensar na tese do feminicídio agora o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário para julgamento meu Deus do céu que triste hein e o sujeito foi com a mãe com uma fratura exposta em uma das pernas com afundamento do crânio na casa da avó da mãe da vítima ao invés de levá-la ao hospital foi mais um agravamento levou lá depois de quatro horas só é que ela foi levada para o hospital mas já sem vida que caso triste lamentável a gente ficar sabendo dessas coisas como que a nossa sociedade está turbulenta infelizmente bom a gente continua acompanhando esse caso aí polícia fazendo uma excelente investigação trabalho de esclarecimento do fato ouvindo testemunhas e tudo a gente continua nesse caso você que está aí em casa já mandou a mensagem quinto hein gente amanhã sexta-feira tem muita gente já está planejando um passeio um churrasco Irene de Andradina bom dia Sandro Pires estou ligadinha no programa no horário do meu almoço manda um abraço para o meu filho Jonathan que vai fazer aniversário dia 21 de abril que maravilha parabéns Jonathan felicidades para você quem mais Mariane de Gusolândia Sandro não perdemos um dia o seu programa manda beijo para minha filha Kemele ela te adora e luta jiu-jitsu olha só uma atleta maravilha beijo para você viu Ronaldo de Birigui o pescador boa tarde Sandro que Deus abençoe nós todos parabéns pela ripada valeu Ronaldo Lucas Lima Lucas Lima o que é Lucas Lima tem um jogador com esse nome e o ex-marido da Sandy também Lucas Lima de Catanduva esse boa tarde Sandro muito bom assistir seu programa estou de férias e sempre estou ligadinho maravilha valeu Lucas Zeca de Severínia boa tarde Sandro tem um cachorro bravo mas eu tenho muito cuidado com as pessoas um grande abraço meu amigo e isso tutor consciente responsável né Zeca um abraço para todos aí de Severínia vamos lá vamos dando sequência agora meio dia 35 minutos no próximo bloco a gente vai falar que a justiça determinou que a prefeitura de Rio Preto zere a fila por vagas em creches no prazo de um mês a decisão foi publicada ontem daqui a pouquinho a gente vai te explicar como é que vai funcionar se a prefeitura vai recorrer qual é esse problema aí da espera por uma vaga em creche aqui em São José do Rio Preto já já todos os detalhes tá bom até já agora meio dia 38 minutos a gente volta aqui com o primeiro impacto interior diretamente da sede do SBT aqui em São José do Rio Preto levando a notícia para você de toda a nossa região 202 municípios ligados com a gente e a notícia que não para viu a gente vai dando sequência e fazendo companhia nesse horário de almoço eu sou o garçom da notícia a justiça determinou que a prefeitura de Rio Preto zere a fila por vagas em creches no prazo de um mês a decisão foi publicada ontem a Melissa Alcântara volta ao vivo para explicar certinho como que isso deve funcionar se a prefeitura vai recorrer qual é esse problema aí por vagas em creches que não é de hoje né Melissa olha Sandra a gente procurou a prefeitura viu e eles vão se pronunciar apenas por nota informaram que vão sim recorrer dessa decisão é uma decisão liminar tem uma ação em curso aí para observar de forma definitiva a questão da educação aqui em São José do Rio Preto e a ação foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Cidade de acordo com o Sindicato são cerca aí de 4 mil crianças de 0 a 3 anos que estão sem acesso às escolas por isso a gente convidou o coordenador aqui do Sindicato para explicar direitinho para a gente sobre essa ação por que vocês ingressaram com essa ação Fabiano o que vocês pretendem qual é a realidade afinal de contas com relação à educação para essa faixa etária aqui na cidade boa tarde boa tarde primeiro esclarecer que esse número de vagas foi retirado justamente do portal da Prefeitura por unidade escolar então não é verdade que a Prefeitura está alegando que esse número não equivale de fato à quantidade de crianças fora da escola lembrando que esse é um dado apenas de crianças que procuram o Estado para solicitar a vaga de acesso à educação infantil então nós pegamos da própria um dado da própria administração e constatamos que são 4.063 vagas e inclusive a própria Prefeitura quando vai organizar as crianças por região que é por geolocalização a própria Prefeitura inclusive encaminha as crianças então não é as famílias que vão em várias escolas igual eles estão tentando insinuar procurando então por que o sindicato entrou com a ação porque primeiro essas crianças têm direito a estar dentro da escola que é um direito subjetivo da criança e o Estado no caso o município está retirando esse direito e segundo que infelizmente tinha muitas ações individuais e as salas de aula estavam ficando lotadas inclusive colocando em risco a vida das crianças no interior da escola o problema é que as ações individuais estavam apenas incluindo a criança no interior da escola mas não estavam dando condição então o sindicato observando a situação entrou com uma ação para obrigar o município a expandir a rede ou seja criar mais escolas próximo da residência onde inclusive Rio Preto está expandindo a cidade e as escolas não estão acompanhando as famílias não tem vaga próximo da sua residência as salas de aula estão lotadas e o município fica alegando que tem vaga mas o problema é que mesmo que se tivesse vaga não é próximo da residência e foi importante o próprio juiz colocar a alternativa que se não tiver essa vaga próximo da residência forneceu o transporte com o monitor para garantir que a mãe seja atendida a mãe o pai seja atendida no acesso à educação infelizmente tivemos que chegar a uma ação judicial para garantir aquilo que é essencial para a criança estar dentro de uma escola com qualidade com o número adequado de alunos em sala de aula e com o atendimento adequado do professor infelizmente tivemos que entrar com a ação para o município respeitar o que é básico de uma criança tá ok a gente vai continuar acompanhando essa história não é Sandro e o município tem então esses 30 dias para resolver esse problema a não ser que a justiça dê uma decisão diferente caso o município recorra então como já afirmou que vai fazer tá certo bom tem que ser ampliada a estrutura e esses números aí tem que ser supridos até porque tem muita mãe que precisa colocar o figo ou a figa na creche que é justamente para poder trabalhar quando arruma trabalho tem que ter onde deixar o figo senão fica difícil e São José do Rio Preto é uma cidade que cresceu demais né então essa carência tem que ser suprida a gente continua acompanhando esse processo muito obrigado Melissa e olha agora uma boa notícia para a nossa região Votuporanga é o município líder do país em acesso à educação é o que aponta o mais recente ranking de competitividade dos municípios divulgado pelo Centro de Liderança Pública vamos ver a Daniela é mãe de dois filhos ambos estudam nesta escola municipal de Votuporanga para ela o papel da instituição tem sido fundamental no desenvolvimento das crianças a minha filha está hoje no quinto ano e meu filho no terceiro ano e desde o primeiro ano eu quis colocar eles aqui pela metodologia que a escola tem o ensino que eles têm é muito bom é uma qualidade muito boa os educadores são todos profissionais qualificados por que que você gosta da escola? por causa que tem várias brincadeiras legais e as tarefas também você gosta até das tarefas? sim e qual a sua matéria preferida? o que você mais gosta de aprender? matemática essa qualidade no ensino colocou Votuporanga no primeiro lugar do ranking nacional entre as 410 cidades pesquisadas em todo o país o município foi considerado líder em acesso à educação pelo centro de liderança pública a qualidade ela é ampla ela é ofertada por meio de profissionais formados profissionais que são que possuem a formação continuada e depois com o material didático adequado o ambiente adequado também as salas climatizadas os instrumentos e os recursos de tecnologia como as lousas digitais então é um conjunto realmente e as escolas nós possuímos aqui no mínimo uma escola em cada bairro então isso facilita o acesso e a permanência ela vem por meio da qualidade da equidade que é ofertada essa educação a escola é o espaço mais importante para o desenvolvimento social e intelectual desde a infância até a juventude por isso manter a qualidade de ensino faz toda a diferença eu fico muito contente muito feliz porque esse é o primeiro passo para uma educação de qualidade e também para uma sociedade melhor de verdade porque se a criança ela não tem oportunidade de entrar na escola muito lhe é negado a escola é a porta de acesso para muitas outras coisas conhecimento socialização a comida da escola faz muita diferença na vida de muitas crianças a gente fica muito contente porque é uma valorização e é olhar para essas crianças enquanto sociedade o Gabriel de apenas oito anos acorda animado para a escola ele já tem as matérias preferidas na ponta da língua Gabriel quando você acorda de manhã para vir para a escola você acorda animado? sim muito por quê? para vir para a escola não para vir para a escola estudar e aprender qual a matéria que você mais gosta que você fica mais animado? história e geografia ah é? por quê? porque dá para aprender sobre o mapa mundo e ossadas e também gravetos queimados esse é um dos nossos objetivos eles precisam vir para a escola mas vir feliz para aprender e para realmente dar continuidade aos estudos então eles precisam estar na escola mas precisa estar em um ambiente agradável um ambiente que agrada a criança e que faz com que eles vão para a sala de aula para aprender tá certo parabéns aí pelos investimentos a atuação é importante e os outros municípios tem que seguir exemplos eu acho que a educação é uma das prioridades porque o município o país que não investe não estrutura bem a sua educação não vai evoluir através da educação a gente pode sim fazer um mundo melhor tem que investir melhor estrutura capacitação dos profissionais valorização dos profissionais e a meninada aí feliz de ir de encontrar os amiguinhos de estudar é esse o caminho né tem que ter todo esse investimento parabéns aí ó vamos seguindo com mensagens pessoal de casa aí que tá mandando mensagem pra gente através do whatsapp do povo Janaína de Aracatuba boa tarde Sandro parabéns pelo programa manda um beijo para os meus filhos Juan César e Maria Isabela te adoro obrigado Janaína valeu um abraço para toda a família Esther de São José do Rio Preto oi boa tarde Sandro eu assisto seu programa todos os dias sou aqui do bairro São Tomás 2 manda um alô para mim aí alô Esther obrigado viu por você assistir a gente todos os dias Silvio de Presidente Prudente já estou ligado nas notícias do primeiro impacto parabéns pela audiência adoro o seu programa valeu Silvio um abraço todo dia manda mensagem aqui Érica de Aracatuba boa tarde não perco o seu programa parabéns pelo excelente trabalho você é um profissional não tá meu obrigado beijos da dupla sertaneja Érica e Renatinho maravilha bons bons shows aí sucesso na carreira Kate de Rio Preto boa tarde Sandra manda um abraço para o meu filho James e minha sobrinha Lara acabei de deixá-los na escolinha vou gravar para eles verem depois que maravilha tá aí gravou Kate gravou meu alô aí para os dois o James e a Lara que maravilha lindos eles muito bem ó obrigado viu daqui a pouquinho tem mais meio dia 49 minutos já rodando meio dia 50 minutos daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma operação chamada antibomba que flagrou 180 caixas de anabolizantes vindos do Paraguai com um casal de Mirassol 32 mil reais em dinheiro também foram encontrados daqui a pouquinho todos os detalhes desta ocorrência até já estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui pelo SBT Interior muito obrigado por você permanecer com a gente você que já almoçou vai almoçar um pouquinho mais tarde tá no regime aí só tá na saladinha né tamo junto meio dia 53 minutos polícia civil de Mirassol com apoio das delegacias de Monte Aprazível e Nipoã deflagrou a operação antibomba a ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em dois endereços no centro e também no Jardim Renascença durante as buscas os investigadores apreenderam 180 caixas de anabolizantes vindos do Paraguai e 32 mil reais em dinheiro os investigados um homem e uma mulher armazenavam os produtos em um dos endereços o casal foi levado para a delegacia de Mirassol se confirmadas as irregularidades os investigados deverão responder pelos crimes de falsificação de produto terapêutico ou medicinal onde a pena é de 10 a 15 anos de reclusão tráfico de drogas com pena de 5 a 15 anos de prisão e também contrabando a pena é de 1 a 4 anos de detenção e olha só tem gente armazenando ou vendendo isso daí porque tem gente que consome infelizmente isso daí é a morte para a pessoa o pessoal usa isso eu não sei como ainda hoje tem gente que usa isso daí porque há décadas se fala sobre os riscos o perigo de problemas cardíacos e as pessoas ainda estão usando isso daí então cabe o alerta sobre os males desse tipo de produto no nosso corpo parabéns a polícia pela investigação olha é importante a gente aqui dentro de um programa como o primeiro impacto interior abrir espaço aqui para as autoridades municipais e sempre a gente está convidando e a gente fica muito feliz de estar recebendo hoje aqui o prefeito de Penápolis tudo bem prefeito Kaique Rossi do PSD uma importante cidade aqui da nossa região tem um carinho enorme por Penápolis e é importante a gente falar sobre o que está sendo feito o primeiro mandato do senhor fazer um balanço desses anos à frente da prefeitura para atender bem a comunidade e preparar a cidade também para o futuro né prefeito grande abraço a você Sandro a todos que estamos acompanhando através do primeiro impacto interior é um prazer muito grande nós estarmos juntos já faço o convite vai para Penápolis que o seu programa e você é muito querido lá em Penápolis tem uma amiga que é a Cleide ela trabalhava num jornal chamado Diário de Penápolis que ela falava assim nossa eu gosto do sangue e aí estou tendo aqui a oportunidade de dar um abraço em você pela Cleide por todos os penapolenses então que você se sinta à vontade e em nossa cidade tá certo prefeito tem alguns setores que a gente gostaria de destacar os trabalhos saber o que está sendo feito porque são duas áreas muito importantes né eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui para outros municípios olha quais áreas que vocês acham que são prioridade dentro da administração pública essa seria a principal que é a saúde o que está sendo feito para atender bem a comunidade sabe Sandro que falar de saúde pública para a gente lá em Penápolis é um motivo de muita alegria nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa cidade com várias ações sendo realizadas porque nós entendemos a importância da saúde para as nossas vidas para as nossas famílias para a nossa cidade fizemos um trabalho de reconstrução da saúde pública do nosso município informatizando toda a nossa rede assim como também o nosso pronto-socorro a nossa Santa Casa para que nós pudéssemos ter mais eficiência mais transparência e nós conseguíssemos assim trazermos mais recursos também para Penápolis porque são através dos índices apresentados que cada vez mais o governo do estado e o governo federal estão investindo nos nossos municípios e nós conseguimos melhorarmos muito esses índices a nota de Penápolis era uma nota de 0 a 10 3.2 hoje nós temos uma nota que passa de 7 então nos garante a certeza de estarmos trilhando o caminho correto e índices como por exemplo de atendimento à população que é o mais importante então você pega por exemplo realizações de cirurgias nunca lá em Penápolis nós realizamos tantos procedimentos cirúrgicos como o nosso governo já ultrapassamos de 5 mil cirurgias realizadas isso realmente porque nós preocupamos com filas que tinham acumuladas há 10 anos há 6 anos dependendo da especialidade então nós estamos realizando um alto investimento para que essas filas sejam diminuídas e temos conseguido ter êxito em muitas delas você pega adenoide amidalite crianças que deveriam fazer os seus procedimentos com 6 anos de idade nós estamos atendendo os jovens já com 14 com 15 anos imagina o tempo que estava de espera praticamente zerando a especialidade de adenoide de amidalite você pega procedimentos que lá em Penápolis realizavam por exemplo só em consultas particulares como as varizes que homens e mulheres de uma certa idade começam a ter problemas ali de circulação aonde eram sido eram pagas somente em um particular nós levamos para a rede pública da nossa cidade o procedimento de espuma que eu não sei o nome técnico também mas a mulherada aí os homens que já passaram pelos vasculares sabem que é um procedimento menos invasivo e é caro esse investimento então nós estamos oferecendo gratuitamente a nossa comunidade nossa Santa Casa os quartos do SUS que antes não tinham ar-condicionado passaram a ter ar-condicionado com camas novas antigamente a população era internada na Santa Casa de Penápolis tinha que usar galão de roça a pessoa às vezes não limpava muito bem as suas mãos colocava ali na tampinha e os próximos tomavam aquela água que não estava tão limpa hoje tem frigobar nos quartos da Santa Casa de Penápolis temos televisões então são muitos os avanços que nós temos para falar da saúde do nosso município como a farmácia no pronto-socorro imagina você sua família todos que estamos acompanhando saia dos postos de saúde quatro horas da tarde não tinha mais onde buscar um remédio dentro da nossa cidade hoje nós temos um pronto-socorro que 24 horas tem uma farmácia que o nosso governo criou já entregamos mais de um milhão de comprimidos para a nossa comunidade diminuindo a dor e sofrimento de todos os nossos penapolenses então são muitos os números positivos na área da saúde que nos alegra bastante a população sabe e reconhece o trabalho transparente o resgate da confiança que nós trouxemos novamente para a nossa cidade e a comunidade voltou a acreditar a investir também junto com a gente na saúde pública como por exemplo na Santa Casa com doações de qualquer tipo de espécie de quantidade então assim nos proporcionou realizarmos nova cozinha como já está em construção na nossa Santa Casa e muita coisa boa Outro setor que há bastante necessidade há bastante carência é a questão das moradias habitação o que vem sendo feito? Sabe Sandro que eu me alegro porque nós estávamos angustiados em levarmos moradia para a nossa comunidade já que em 2021 por conta de um decreto que existia no Brasil só podia pedir recursos para a área da saúde diante da pandemia do momento muito triste que nós estávamos vivendo e ali em 2022 entrou o período de eleições no Brasil inteiro que também tinha os seus impedimentos legais e nós estávamos angustiados em poder apresentar a nossa comunidade casas e oportunidades para a realização dos sonhos da sua própria moradia muito esforço muita dedicação muita ajuda de muitos amigos em São Paulo grandes políticos desse país nos abriram as portas em Brasília e nós conseguimos através de uma reunião junto ao ministro das habitações trazermos desenvolvimento para o nosso município e o que nos alegra é que Penápolis é a única cidade abaixo de 100 mil habitantes ali na nossa região por exemplo somente Arassatuba e Ibirigui recebeu casas por parte do governo federal Penápolis abaixo de 100 mil habitantes a única entre 80 cidades então nós ganhamos 96 residências que serão na modalidade prédios apartamentos todo cercado com toda a segurança com infraestrutura e no centro da cidade nós escolhemos uma área que chama Marginal Maria Chica que é o centro de Penápolis ao lado de grandes mercados de postos de saúde toda a infraestrutura necessária então conseguimos agora entregar aquilo que nós desejávamos para a nossa comunidade tá certo prefeito eu queria agradecer a presença do senhor aqui boa gestão aí né e tenho certeza que a gente vai se falar em outras oportunidades muito obrigado Sandro parabéns sucesso no seu programa e vá a Penápolis que o povo lá gosta de você com certeza um abraço a todos um abraço a todos os penapolenses maravilha uma e dois agora tem mensagem aí o whatsapp só para a gente dar uma finalizada no programa aqui Sônia de Birigui oi Sandro boa tarde manda um beijo para minha netinha Melissa hoje ela faz dois aninhos olha só que linda beijo parabéns quem mais Eunice de Rio Preto bel trabalho vocês fazem para a população beijo obrigado Eunice vamos lá Claudineia de Votuporanga Sandro boa tarde manda um abraço para mim hoje é meu aniversário 39 anos não percam o dia do primeiro impacto felicidade muita saúde e paz e Helena de Rio Preto oi Sandro manda beijo para as minhas netinhas Maria Clara e Maria Helena falar o que olha só que maravilha beijo para elas tem mais uma aqui só para a gente finalizar Josiana de Junqueirópolis estamos conectados no primeiro impacto parabéns pelo programa manda beijo para o meu marido Joel valeu Josiana Junqueirópolis toda a família infelizmente acabamos ah terminou o tempo passou rápido muito obrigado pela sua companhia a gente volta amanhã sexta-feira às 11h30 da manhã obrigado boa tarde tchau 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 tchau